E cara, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, do jogo aberto aí com a vitória do Flamengo. Vamos ver aqui muitas polêmicas e tal, já deixa aquele seu like e partiu, mano. Cartão amarelo, poderia ter recebido o segundo, poderia ter sido expulso, se isso é justo, não é justo, mas essa é a questão. Lance aos 36 do segundo tempo e muito, muito, muito comentado nas redes sociais, pela torcida, de um lado e de outro. E o lance é esse, envolvendo o Léo Pereira, que tava marcando o Yuri Alberto, e a gente vê que o Yuri sai da bola e a bola vai direto nele. E aí aquela história, era um movimento antinatural, ele fez um bloqueio, qual é a sua opinião, Denilson Chan? A sorte do torcedor flamenguista é que eu não sou o árbitro, que se eu fosse o árbitro, eu teria apitado o pênalti. Mas eu teria apitado o pênalti, a bola tava indo em direção ao Juliano, se ia fazer o gol ou não, não interessa, a bola tava indo em direção a ele, ele tava até com uma certa liberdade ali pra dominar, e aí o Yuri Alberto sai, o movimento do Léo Pereira realmente é de tentar evitar. Ele tenta evitar realmente o contato, só que a bola toca no braço dele. Eu, particularmente, teria marcado o pênalti. Só que de ontem pra hoje, a maior parte dos comentaristas de arbitragem, os ex-árbitros, falando sobre regra e tudo mais, movimento natural, não teve bloqueio, não teve nada, e que eles não marcariam. Um ou outro falou que sim, que marcaria o pênalti. Eu, eu teria marcado o pênalti. Eu não teria marcado o pênalti por estudar a regra. Até porque o movimento dele pra mim... Do jeito, mano, do jeito que ela falou aqui, eu ficaria ofendido se fosse o Denilson, mano. Sem brincadeira. Não é amplo, primeiro ele não bloqueia nem nada. Mas a regra também não é clara. Quando você pode estudar a regra, parece que eu não estudo a regra. Não, não, não. Tô dizendo pela minha opinião, é pelo que eu vejo na regra. Viu, ele ficou pistola. Do jeito que ela falou, foi assim, não, 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 segura aí. Segura aí, Denilson, que a mamãe que estuda vai falar agora. Pareceu, é, pareceu meio arrogante, meio deselegante aqui a Renata, mano. Assim, o que é bola na mão e o que é mão na bola, essa é a diferença. Essa é a discussão da regra. Porque assim, não é toda bola que bate no braço ou na mão que é pênalti. Porque existe a bola na mão e a mão na bola. Então, na minha opinião, eu não marcaria o pênalti, porque eu não vejo ele bloqueando essa bola. Não é nem a questão de intenção, que as pessoas querem falar em intenção. Não é a intenção. Às vezes o cara não tem intenção e faz o pênalti. Aconteceu com o Gustos do Internacional no final de semana, que fez um pênalti. Não tinha intenção, mas ele colocou o braço e ele bloqueou aquela bola. Então, aí eu não vejo isso. E acho, inclusive, que ele até estava saindo da marcação do Yuri Alberto. Ele não queria fazer falta no Yuri. E aí a bola vem quando o Yuri tira o corpo, a bola vem. Então, eu não marcaria. Mas, considero um lance polêmico. Já vi 500 mil opiniões. Bateu no braço e tem que dar o pênalti. Eu ouvi. É assim. Não, mas bateu no braço e tem que dar o pênalti. Agora, eu concordo também que gerou polêmica, que é um lance. Mas, vejam só. Olha onde está o árbitro. Bem posicionado ele está. Olha o lugar onde está o Braulio da Silva Machado. Bem posicionado ele está. Depois, ele se comunica, ele faz o gesto, está se comunicando com o Rodrigo D'Alonso Ferreira. E o Rodrigo, se recomendasse uma revisão, ele teria ido no monitor, teria revisado. Mas o Braulio está muito bem posicionado. Agora, vai gerar polêmica. Acho até que quem entende que foi pênalti como você tem esse direito, porque é um lance difícil. É. É um lance complicado. Mas aí, eu analisando o que aconteceu no lance, eu não consigo ver esse bloqueio, não consigo ver esse movimento adicional do braço. Pelo contrário. E aí, é câmera lenta. A gente só está deixando o lance em câmera lenta. Se colocar na velocidade normal, a percepção é de batida no braço, mas não necessariamente de pênalti. É que se tivesse, loirão, coerência da arbitragem, a gente, de repente, não estaria nem discutindo esse lance. O problema é que teve lances muito parecidos com esse, que já os árbitros apitam pênaltis. Por isso que gera essa... Isso é o problema do Brasil, cara. Esse é o problema todo do árbitro no Brasil, que não tem consistência em nada. Tipo, parece assim, a regra oficial é cada juiz faz o que quiser e dane-se. Parece que esse é o comando oficial. ...em relação também à regra. Eu volto a falar, a bola vai até em direção ao Juliano. Eu marcaria esse pênalti, mas também entendo quando a arbitragem, os especialistas falam que não e falam sobre a regra. O problema é que, especificamente essa temporada, estou vendo muitos árbitros não seguindo, teoricamente, a regra. Porque tem toque na mão que o árbitro dá o pênalti e tem toque na mão que o árbitro dá o pênalti. Jogadas parecidas com essa. O lance, por exemplo, eu vi algumas imagens, aí você começa nas redes sociais, né? Os caras mais colocavam várias imagens de jogos anteriores e tudo mais. Ah, e me pegaram do Lucas Piton, no América. É esse, mas você lembra daquele do Renato Augusto do Corinthians, que ele está caindo a bola dele, meu, que espalma. Mas aquilo ali, que ele jogou vôlei. É, então. Mas não é igual. É, eu sei, mas aquilo ali tinha que ter marcado o pênalti. Aí, assim, ó, gente, comparar lances diferentes eu acho que não é legal, porque não tem nada a ver. Mas tem uma outra coisa também, que esse é um lance interpretativo. Se o VAR e o árbitro tiveram a mesma interpretação, infelizmente não tem muito o que fazer, porque se eles chegam na mesma conclusão. Agora, vai da polêmica. Por exemplo, se o Corinthians, de repente, perde o título da Copa do Brasil, vão falar que o problema foi esse lance. Se tivesse dado pênalti, não é? Então, assim, é um lance bem polêmico. Eu acho que merece a discussão. E digo mais, Denilson, eu não excluo opinião nenhuma, nem a minha, nem a sua, nem de ninguém. Porque eu acho que é um lance muito complicado. E é legal que foi numa final que a gente vai poder falar sobre isso. Daqui a pouquinho, o Chico Garcia, que é o nosso especialista em arbitragem, vai trazer a opinião dele aqui. Agora, o Vitor Pereira deu uma coletiva bem contundente, não é? E eu acho importante, eu falo isso pra você, que eu gosto do Vitor Pereira, porque ele tem personalidade. Ah, mas podem discutir o que ele diz, aquela história que a gente brinca aqui. Sou rica, né? Mas ele é um cara de personalidade e ele vai lá e ele banca aquilo que ele decide. Outra polêmica também, muita gente ficou brava que ele tirou o Roger Guedes e o Renato Augusto, que são jogadores importantes, talvez com o Yuri Alberto ali, os mais importantes ali no sistema ofensivo. Mas enfim, a gente vai falar também do João Gomes, porque num primeiro momento ele faz uma falta, nada acontece. Numa segunda falta dele, o árbitro é pressionado, a gente vê que ele titubeia, mas ele dá o amarelo. E depois, tem uma terceira falta, o João Gomes já estaria fora da final, isso é um ponto, com o amarelo, estava pendurado. Dispense. Na terceira falta, envolvendo o Fagner, ele poderia ter recebido um segundo amarelo e ter sido expulso e ter melhorado a vida do Corinthians, não é? Não aconteceu. Então, tudo isso, o João Gomes cobrava, já falou na rede social do árbitro, já ficou muito nervoso porque está fora da decisão. O Dorival falou sobre isso, o Vitor Pereira falou sobre isso, tanto que o Dorival tirou o João Gomes na sequência, tipo, vamos evitar qualquer problema, não é? Enfim, como é que você vê esse lance todo? Não sei se eu deixei de descrever alguma coisa. Não, nisso a gente está de acordo, nisso a gente está de acordo. Ele não daria, a falta aconteceu no Fagner, o Fagner valoriza demais o lance e não era lance para amarelo, só uma falta de jogo. Só que aí ele é tão pressionado, tão pressionado, que aí ele dá o cartão amarelo. Aí esse lance que a gente está mostrando agora, que seria o segundo e, consequentemente, o vermelho, ele teria que ter dado. Já que ele deu o amarelo ali, e essa falta para mim é falta para amarelo, o João Gomes deveria ter sido expulso. Mas, nisso a gente está de acordo. Eu não concordo com o primeiro amarelo do João Gomes no Fagner, mas como ele já tinha tomado aquele cartão amarelo por causa da pressão ali no banco de reserva, do ambiente do estádio e tudo mais. Aí o Braulio foi lá e deu o amarelo, que é esse lance aí agora. E aí tem um outro detalhe, o Jean-Pierre, que é o quarto árbitro ali, ele não poderia falar assim, irmão, nada, falta normal, segue o jogo. Sabe essas paradinhas assim? É que, na verdade, assim, acho que o árbitro, quando ele tem esse poder, esse direito, não é? De decidir. E o Braulio, eu acho que ele ficou com a consciência pesada, que na primeira, porque assim, ah, final, muitos árbitros querem esperar, acalmar os ânimos, deixar a partida efetivamente começar. Mas se, né, ele tivesse dado talvez a primeira falta, né, um amarelo, aí poderia não ter essa polêmica. Esse aí eu não daria, esse primeiro amarelo também. Olha o tempo que ele demora para dar o amarelo. Olha o tempo que ele demora. Mas é a pressão. Porque se ele está convicto na falta para o amarelo, ele já vem com o cartão, já vem fazendo o gesto de tirar o cartão. Agora, nesse lance aí, o João Gomes teria que ter sido expulso. Também tem um cartão, acho que para o Yuri Alberto, que ele foi na pressão também, né? Dá para ver que esses lances aí, ele realmente, assim, acho que essa é a grande falha. Agora, vai dar muita polêmica essa história do pênalti, muitas opiniões vão acontecer, aqui mesmo, não é? Agora, falando do jogo, eu sempre penso assim, quando você disputa um mata-mata, teoricamente, quando você joga em casa, é aquela partida que você tem que buscar a definição. E o Corinthians, para muita gente, ele não aguentaria nem esse primeiro jogo. Eu mesma considerava que o Flamengo venceria a partida, é um time que gosta de jogar fora de casa. E essa postura do Corinthians, de segurar o resultado, teve poucos contra-ataques, mas teve chances, uma com o Yuri, outra com o Giuliano. E o Flamengo criou mais o segundo tempo, poderia ter feito o placar. Mas, enfim, acho que nas estratégias diferentes, cada um acabou realizando uma partida, pelo menos movimentada, disputada. Não achei que eles ficaram segurando o jogo, com medo do resultado. Eu gostei do jogo, por incrível que pareça. Leirão, um bom volume de jogo no primeiro tempo, e mais um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo foi melhor. O Corinthians não conseguiu, o cenário do primeiro tempo, foi um Flamengo até marcando a saída de bola ali do Corinthians, pressionando, finalizando o primeiro do que o Corinthians. Aí o Corinthians estava tentando uma jogada longa com o Adson, e aí não era legal, porque quem batia com o Alisson ali era o Léo Pereira. E aí eles ganhavam essa bola, ganhavam a segunda bola e pressionavam o Corinthians. Quando o Renato Augusto passou a participar um pouquinho mais do jogo, o Corinthians começou a equilibrar a partida no primeiro tempo. O cenário do segundo tempo foi muito parecido, só que aí o Corinthians não conseguiu controlar. O que eu achei um desperdício é que eu vi mais o Renato Augusto. Ele teve finalizações de longa distância, que é uma característica dele, mas ele marcou muito. E eu não gosto quando um jogador com a qualidade de desenvolver jogo que tem o Renato Augusto marca tanto. Na hora que o Vitor Pereira tira o Renato, é por isso. Ele só estava marcando no segundo tempo. Já não estava tendo chances e oportunidades e nem subindo tanto para poder criar. Então por isso que o Vitor justificou a saída do Renato, que ele precisava de alguém para marcar e para segurar um jogo em que o Flamengo estava melhor na segunda etapa. É, e o Vitor teve uma leitura interessante, porque quando ele tira o Renato Augusto por uma questão física, só física, que tecnicamente o Renato Augusto estava bem na partida, diferentemente do Roger Guedes. O Roger Guedes tecnicamente não estava bem. O Roger Guedes não fez o seu melhor jogo ontem. Quando ele sai bravo reclamando, e aí o Vitor deu uma resposta para ele que eu gostei da resposta, que você tem que correr. Todo mundo gosta de jogar, mas tem que correr. E ontem o Roger Guedes não fez o seu melhor jogo ontem, especificamente, porque ele vinha jogando muito bem e aí a gente tem que ser justo. E aí ele falou, eu precisava adiantar um pouquinho mais a marcação, precisava fazer uma marcação um pouquinho mais alta. O Vitor Pereira falou na coletiva. E o Renato Augusto e também o Roger Guedes não estavam entregando nesse momento o que o Vitor Pereira pensava. É, agora a gente vê assim, muita gente esperava que o Flamengo, eu esperava mais até do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Pedro, muito discreto na partida. O Gabigol teve mais chances, não é? Ele deixou o Pedro com o Fagner, mudou um pouco a característica. Então eu acho que o Flamengo, se ele quiser vencer essa Copa do Brasil e aproveitar o fator casa, vai ter que acionar mais esses quatro jogadores que são fundamentais nesse time. Por exemplo, na minha opinião, o Thiago Maia foi o melhor em campo pelo Flamengo. Jogou muito. Quando um volante é o melhor em campo, alguma coisa, considerando o time do Flamengo, não está certa. No Corinthians, eu queria destacar o Gil. Que partida fez o Gil? A Renata ali discordando em algumas coisas com o Denilson, né? Foi interessante aqui esse debate. Mas, enfim, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você achou aí do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like, por favor, que é muito importante. Se inscreve aí. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Valeu e até o próximo.